E hoje nós vamos falar sobre a reação de cúmbis direto. Assiste até o final e tire todas as suas dúvidas. Olá, pessoal! Eu sou o professor Sócrates Matos e esse é o canal Descomplica Mais. E hoje nós vamos falar sobre o teste direto de antiglobulina, conhecido por reação de cúmbis direto. Primeiro, é importante que você entenda que eu posso fazer o teste de cúmbis direto utilizando dois reagentes diferentes. Eu posso fazer o teste de cúmbis direto utilizando um anticorpo monoclonal anti-IgG humano, que é conhecido como soro de cúmbis monoespecífico. E eu posso utilizar o soro de cúmbis poliespecífico, que é a junção de dois anticorpos monoclonais, anti-IgG humana e anti-CD3. O teste de cúmbis direto trata-se de uma reação de aglutinação muito importante e essencial para fechar o diagnóstico de doença hemolítica do recém-nascido, reação transfusional hemolítica e também da anemia hemolítica autoimune. Todas essas apresentações clínicas, elas são resultantes de hemácias opcionizadas. Eu posso ter distúrbios hemolíticos causados por hemácias opcionizadas por anticorpos da classe IgG ou hemácias opcionizadas por proteínas do sistema complemento, principalmente a proteína C3B. Por isso que eu utilizo anticorpos monoclonal ou anti-IgG ou uma mistura de anti-IgG com anti-CD3. Qual é o problema de ter hemácias opcionizadas? As hemácias opcionizadas são um problema principalmente no recém-nascido. Ele evidencia que houve uma reação de anticorpos, geralmente materno, com as hemácias do recém-nascido ou a reação de sistema complemento com as hemácias do recém-nascido. Uma vez que eu tenho hemácias opcionizadas, eu posso ativar a cascata do sistema complemento que em última instância vai perfurar a superfície dessas hemácias e por isso que eu tenho reações hemolíticas. Hemácias rompidas você tem hemólise e que pode causar um quadro bastante grave no recém-nascido principalmente. Então, teste de cúmbis direto ou teste direto de antiglobulina é um teste importante para diagnosticar situações hemolíticas no recém-nascido. Quando eu tenho a hemácia opcionizada, eu vou ativar o sistema complemento. Se eu tenho a hemácia opcionizada por anticorpos, eu posso ativar o sistema complemento pela via clássica e isso vai perfurar a hemácia causando hemólise no recém-nascido. Quando eu tenho hemácias opcionizadas por proteína C3B, eu posso ativar o sistema complemento, entre outras coisas, pela via alternativa e também causar perfurações na superfície da hemácia e hemólise no recém-nascido. O teste de cúmbis direto é bastante fácil de ser executado. Vejamos como é que a gente faz essa reação. Inicialmente, eu preciso fazer uma diluição de uma solução de hemácias com solução salina de 3%. Eu faço 3 lavagens sucessivas com solução salina. Eu retiro 50 microlitros dessas hemácias a 3% em suspensão e adiciono 2 gotinhas ou 100 microlitros do soro de cúmbis. Tanto faz o poliespecífico quanto o monoespecífico. Depois que eu adiciono o soro de cúmbis, monoespecífico ou poliespecífico, eu centrifugo a 1000 RPM, de 1 a 3 minutos, e avalio se houve ou se não houve a glutinação. Macroscopicamente, olhando o tubo, ou o ideal é que eu avalie sempre, quando eu suspeito de um caso reagente, microscopicamente. Então, pego um pouquinho desse material aglutinado, coloco numa lâmina de vidro e avalie o microscópio para que eu consiga visualizar perfeitamente essa aglutinação. Se o soro de cúmbis é um anticorpo anti-GG ou anti-CD3, se for o caso do poliespecífico, se ele conseguir aglutinar a hemácias, eu consigo detectar que as hemácias estão opcionizadas e eu consigo fechar o diagnóstico de qual o motivo da hemólise do recém-nascido. Espero que tenha ficado claro para você e até a próxima. Não esqueça de acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo e inscreva-se no nosso canal, não esqueça de deixar seu joinha, marcar lá o sininho para que você consiga ter acesso em primeira mão a todos os vídeos que a gente coloca disponível gratuitamente no YouTube.